Há poucos dias de completar uma semana da morte do entregador Carlos Alberto Gouveia Silveira, a esposa dele diz que custa acreditar que perdeu o marido num acidente de trânsito. Minha ficha ainda não caiu, parece que vai chegar aqui em casa a qualquer hora. Carlos Alberto tinha 39 anos e morreu na noite do dia 7 de setembro em um acidente, na avenida T9, no setor Bueno, em Goiânia. Segundo o boletim de ocorrência, o entregador teria perdido o controle da direção e se chocado contra uma árvore. Com o impacto, ele teve várias lesões e ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motorista, que vinha no sentido contrário, foi quem acionou o socorro. O carro dele chegou a ser atingido pela moto do entregador. A delegada que está à frente das investigações diz que por enquanto não vai falar sobre o caso, mas a polícia segue tentando encontrar imagens do local e também da região. Essas imagens são fundamentais porque elas podem mostrar toda a dinâmica de como essa tragédia aconteceu. A polícia quer saber se um outro veículo pode ter fechado o motociclista ou se ele caiu sozinho. Falou que foi a caminhonete que pegou ele em cheio e arremessou ele na árvore. Então, tem que esperar as imagens da câmera para ver a caminhonete. Vandereza diz ainda que foram os colegas de profissão de Carlos Alberto que fizeram uma vaquinha e pagaram o velório. Eles também ajudaram no aluguel da casa, que venceu no começo dessa semana. Desempregada e grávida de seis meses, a mulher do entregador diz que não sabe como vai seguir a vida. As filhas perguntam por ele. Pergunta. Não pode ouvir barulho de moto que pergunta se é o pai. Não tem ninguém, era só eu e os meninos.